Salve, Orimá! Salve a bênção dos orixás! Salve! Eu louvo, mãe, ação! Eu louvo, mãe, e manjá! Olá, pessoal! Meu nome é Paulo Ludogelo e vamos começar mais um Mê Fundamental. Três, oito, quatro! Ação! Eu louvo, mãe, e manjá! Eu louvo, povo das águas! Tudo povo de Orimá! Lá no céu tem uma estrela Vem brilhando o meu congá Minhação veio girar Pra ir manjar todo o mal levar Lá no fundo do... Sejam bem-vindos ao Mê Fundamental 384. Ó, já falei no outro vídeo, vou falar de novo aqui a camiseta da Paó que tá me vestindo aqui nesses vídeos que eu estou gravando. Entra lá no link do Mostra Mais lá, conversa lá com o Thiago Pugliese lá. Vejam lá as diversas camisetas que eles têm lá. Obrigado, Thiago! Um abraço! Queria mandar um abraço também pro Luiz Expedito do Terreiro de Umbanda, Mãe Açã e Caboclo Sete Flechas lá de Guarulhos. Abraço, meu irmão! Queria mandar um abraço pro Gonzaga. Mandar um abraço aqui também pro Giovanni PV e Comercial S1. Eu não sei. Érica Cauã, Márcia da Silva, Rafael Bassotti, Fábio Lima. Falando, ele pediu pra ele falar sobre Caboclo Sete Pedreiras. Em breve eu vou falar. Eduardo Vinícius, William Soares. Um grande abraço pra vocês, meus irmãos. Muito obrigado por estar comentando no nosso canal. E vamos dar sequência aqui. Médio Homem Barra Orixá Feminino. Existe a possibilidade, essa foi a pergunta, né? Existe a possibilidade de um Orixá Feminino reger a coroa de um médio homem? Sim! Existe! Não só existe, como é muito comum. E isso não interfere nunca na opção sexual do médio ou na sexualidade dele. O que interfere na opção sexual e na sexualidade de um médio é ele mesmo. É o que ele sente. É o que ele traz em si e não o Orixá. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Se uma mulher, ela é homoafetiva, ela não precisa ser filha de um. Ela é homoafetiva porque ela é. Desde quando ela nasceu, ela já é assim. Não porque o Orixá algum a reage. Se um homem é um homoafetivo e ele é filho de Oxum, de Yassan, de Emanjá, não é porque a divindade, o Orixá, o rege. Não é por isso. E sim porque ele é desde quando ele nasceu. Não existe isso. Ser filho de um Orixá feminino vai atrapalhar a minha sexualidade ou a minha vida. O Orixá é uma coisa divina. É uma coisa não. É divino. O Orixá é divino. Ele não interfere na nossa vida. Pelo contrário, nós temos que evoluir na sua vibração. Vou dar um exemplo pra vocês. Yassan é o Orixá do direcionamento. É o Orixá da velocidade, dos ventos, da direção. É a mãe que nos direciona pro caminho da evolução, pro caminho da fé. É a mãe que acolhe os filhos debaixo dos seus braços. É a mãe que sempre está presente nos momentos mais difíceis. Se um homem é filho de Yassan, ele vai buscar sempre o direcionamento. Vai buscar sempre acolher os filhos, sejam quem for, debaixo dos braços dele. É o homem que vai fazer de tudo para ser sempre uma pessoa acolhedora. assim como Yassan é acolhedora. Assim como Yassan é direcionadora, este homem vai ser direcionador. Filho de Oxum. Ah, ele vai ser vaidoso. Ele vai ser homoafetivo? Não, não tem nada a ver. Ele vai ser um pai fraternal. Ele vai ter um amor incondicional pela criação de Deus. Ele vai ser um homem agregador. Vai ser um pai, sim, com amor para todos os seus filhos. Ele vai agregar pessoas. Ele vai unir as pessoas pelo amor. E não ser um homoafetivo porque ele é filho de um orixá feminino. A mesma coisa a mulher. Ela não vai ser homoafetiva porque ela é filha de um orixá masculino. Na minha concepção, isso não tem nada a ver. O orixá não interfere na nossa opção sexual. O orixá é divino. É a criação de Deus. Eu sempre falo isso, né? Nós, seres humanos, humanizamos demais os orixás. Humanizamos demais, demais. E isso nos cria telhado de vidro para que outras religiões nos ataquem. E como que nós humanizamos os orixás? Vou dar um exemplo. Existem todas as lendas que existem. Mas entre as lendas, dizem que Inhassã Inhassã foi esposa de Xangô, foi esposa de Omuru, foi esposa de Oxóssi. E eu já ouvi isso já. Ah, quando eu sou filho de Inhassã, eu não consigo ser fiel. Como eu sou filha de Inhassã, eu não consigo ser fiel no meu marido. Porque Inhassã teve diversos maridos. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Vamos entender a lenda como ela tem que ser entendida. Inhassã foi mulher de Xangô? Foi. Foi sim. Como? Porque Xangô precisava dos direcionamentos de Inhassã nos campos da razão, nos campos da justiça. Inhassã foi esposa de Oxóssi, porque Oxóssi precisava da direção de Inhassã nos campos do conhecimento, nos campos da expansão. Inhassã foi esposa de Ubaluaê? Foi. Porque precisava do direcionamento de Inhassã nos campos da cura, nos campos da evolução, nos campos das passagens. Inhassã foi esposa de Ogum? Foi. Porque Ogum precisava de Inhassã nos campos dos caminhos, do direcionamento de Inhassã nos caminhos, na defesa, na luta do bem contra o mal. Porque Inhassã irradia a sua irradiação divina para todos os orixás masculinos. Assim como todos os orixás masculinos irradiam para todas as mães. Então, é correto, dentro desse pensamento, eu afirmar que Oxóssi é esposo de Oxóssi, é esposo de Inhassã, é esposo de Obá, é esposo de Inhannã. Porque Oxóssi irradia para toda a criação a sua vibração. Nós temos que começar a não desumanizar, mas a entender a lenda como ela tem que ser entendida. nós temos que parar de trazer o orixá para o meio humano e sim tratá-los como eles são, como eles são orixás. Eles nos abençoam aqui na Terra. Eles me ajudam sim a evoluir na sua vibração. Eles me ajudam, mas eles não interferem no meu livre arbítrio. O meu livre arbítrio quem me deu foi Deus. É claro que quando nós assumimos uma responsabilidade, nós deixamos de ter esse certo livre arbítrio. Aí nós vamos entrar lá naquela parte de ser um dirigente, ser um sacerdote de Umbanda. Ser um dirigente, ser um sacerdote de Umbanda não é só abrir o terreiro, não. Eu já falei isso em diversos vídeos. Eu já falei isso em diversos vídeos. Ser dirigente é você abraçar a sua comunidade e atender a sua comunidade como ela merece ser atendida. Oferecendo a ela sacramentos, oferecendo a ela palavras, cultos, dar atenção para a sua comunidade. O orixá não interfere na vida particular. Ele apenas ajuda o homem e ajuda a mulher a se direcionar dentro da sua vibração. eu posso chegar lá para Oxóssi e pedir e fazer diversas oferendas de prosperidade. Mas eu tenho que buscar a prosperidade. Eu tenho que buscar essa energia. Oxóssi vai apenas me mostrar o caminho da prosperidade. Ele vai me ajudar a encontrar. Se eu sou filho de Oxum, se eu sou filho de Inassã, se eu sou filho de Nanã, jamais esse orixá vai interferir na minha sexualidade. Ele vai apenas me fornecer os seus atributos para que eu possa evoluir dentro do atributo deste orixá. Então, vamos citar aqui. Se eu sou filho de Inassã, como eu já disse, eu vou ser acolhedor, vou acolher, vou dar direcionamento. Se eu sou filho de Oxum, eu vou unir, eu vou agregar, eu vou ser um pai. Se eu sou filho de Obá, eu vou dar a verdade, eu vou ser eu vou sempre mostrar a verdade. Se eu sou filho de Nanã, eu vou mostrar a sabedoria. Eu tenho que evoluir na sabedoria e fazer as pessoas à minha volta evoluírem na sabedoria. Se eu sou filho de Iemanjá, eu tenho que ter um amor incondicional, eu tenho que ser fraternal, eu tenho que ter um amor pela religião, pela fé, pelas pessoas e pela criação de Deus. Porque Iemanjá é a geradora da vida. Então, eu tenho que ter um amor incondicional pela criação. Mas jamais, porque eu sou filho de Iemanjá eu vou virar um homo homossexual, um homo afetivo. Jamais. Nós temos que parar com isso. Então, pergunta, médium homem pode ser filho de um orixá feminino? Pode. E é muito comum isso na realidade. É muito comum. assim como é comum, médium mulher ser filha de orixá homem. E isso não interfere na sexualidade delas também. está na hora da gente parar com esses paradigmas, com esses dogmas que existem aí. Está na hora. Bom, entendam essa parte. Dá um recadinho aqui? Posso dar? Vamos lá. Entra lá no nosso site www.psued.com.br Eu copilei diversos cursos lá gratuitos com vídeos do YouTube mesmo. Vídeos do YouTube. Só que aqui você tem que procurar. Lá eu copilei eles, os formatei em forma de curso, lá tem a sessão tira dúvidas e tem certificado de conclusão. Olha que beleza. Entra lá no nosso site. Tá bom? Me fundamenta 384. Abraço!